Mudança na Secretaria Municipal de Transportes do Rio. Carlos Roberto Osório, que era secretário municipal de conservação, assume a pasta. Ele entra no lugar de Alexandre Sansão, que passou a ser subsecretário de fiscalização de transportes. Marcos Belchior comandará a conservação da cidade. Olha, pois é, um dos desafios do secretário de transportes é a zona oeste da cidade. Moradores dessa região continuam a sofrer por causa da falta de vans. Parte dos motoristas de uma cooperativa que diz ter sido ameaçada por milicianos voltou a trabalhar hoje. Mas o número de veículos não foi suficiente para atender a população. Um núcleo de inteligência será criado pela Prefeitura para combater o transporte legal. Uma operação baseada nos moldes da Lei Seca. É assim que será montada uma grande fiscalização para reprimir o transporte legal de passageiros. Um núcleo de inteligência em parceria com as polícias federal, civil e militar, além de outros órgãos, vai intensificar o combate à irregularidade. O objetivo da operação é criar um banco de dados que possibilite a identificação dos motoristas que respondem a algum tipo de ação penal por relação com milícia e outros crimes. O banco de dados vai reunir ainda prontuários de multas e os nomes dos motoristas notificados. Essas informações vão servir para conceder ou cancelar as licenças dos trabalhadores. Enquanto as novas medidas não entram em prática, a milícia comandada pelo SPM Tony Ângelo Souza Guiar vem impondo terror a 700 motoristas associados à cooperativa Rio da Prata, impedida de circular nos bairros de Campo Grande, Cosmos, Santa Cruz e Sepitiba, na Zona Oeste. Hoje, mesmo com medo, alguns motoristas se arriscaram nas ruas. Mas os itinerários não estão sendo realizados integralmente, atrapalhando a vida de mais de 200 mil passageiros por dia. Eles, a todo momento, ameaçam os associados que vão tacar fogo nos carros dos associados, inclusive eles citam que vão tacar fogo com quem estiver dentro. Então isso implantou um terror na população, porque a população usa o transporte alternativo. Então hoje os associados, menos de 50% estão trabalhando. O titular da delegacia de Campo Grande, Marcos Drucker, instaurou o inquérito para apurar as denúncias. Ele se reuniu hoje com a chefe de Polícia Civil, Marta Rocha. O presidente da cooperativa foi ao Tribunal de Justiça como testemunha de acusação no processo no qual Luciano Guimarães, filho de Jerominho, será julgado por homicídio. O ex-vereador Jerominho, seu irmão Natalino, e o ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, comandavam o grupo miliciano que atua na Zona Oeste. Depois que eles foram presos, a organização paramilitar passou a ser comandada pelo ex-PM Tony Ângelo. E o julgamento de Luciano Guimarães continua. Neste momento, o filho do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho, depõe. Até agora ele negou todas as acusações de homicídio. E a gente vai...